Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né? Eu conheço um pouco da do Monark e eu não conheço a do Igor. Eu queria conhecer um pouco de onde vocês vieram, aí como vocês se encontraram, um pouco dos perrengues que vocês viveram pra chegar até aqui, né? Quem quer começar aí? Em 2014, eu criei o meu canal, porque era uma excelente desculpa pra eu jogar online com os meus amigos, tá ligado? Então aí, na verdade, o canal que eu fui criado era eu e meus dois irmãos, e eles que iam tocar, eu ia ficar mais ali por trás, ia participar aqui e tal, só que eles desistiram e aí eu fiquei de frente. E aí fui levando, fui levando, até que em 2016 começou a me pagar mais do que o meu trabalho, mais do que a cultura inglesa, no caso. Quando o troço começou a me dar mais do que o meu salário da cultura inglesa, eu parei e a primeira coisa que eu fiz foi sair do Rio. Fui morar em Curitiba. E Curitiba foi importante pro flow, de uma maneira geral, porque o Monark também tava lá. A gente descobriu que era vizinho um do outro, porque um amigo nosso em comum, Montalvão, há um dia armou um jantar lá com os amigos que trabalhavam na área e tal, e a gente se conheceu e aí a gente descobriu que era vizinho. Então a gente começou a trocar ideia, ele começou aí na minha casa, a gente gravou um vídeo junto lá pra produtora que ele tinha. Porque o Monark também tinha um canal de games também, né? E você tinha um canal de games também, de luta. É, eu tinha, na verdade, eu tinha, eu tenho três canais. É um de jogos gerais, assim, um bagulho idiota, um de react, umas paradas assim que eu parei de fazer faz um tempão. Tem uns três meses, quatro meses que eu não faço nada. Queima filme, né, mano? Nossa, não, tô muito feliz. Não, não sabe o que que é, cara? Queima a cabeça, mano. Eu fazia o bagulho que supostamente dava certo e aquilo tava matando minha alma, não aguentava mais, tá ligado? Entendi. Bagulho que ia contra o que você acreditava que ia fazer. É, justo, eu gosto de jogar Dota, pô. A gente se encontrou lá, aí fica um amigo. Ele começou aí na minha casa, comecei na casa dele, churrasquinho, final de ano, não sei o quê. E aí, porra, ele tava numa fase que ele não sabia o que ele queria fazer da vida. Eu tava numa fase que eu tava fazendo o que eu tivesse que fazer pra pagar dinheiro, tá ligado? E aí a primeira ideia, na verdade, foi fazer um canal de unboxing de tralhas que a gente fosse comprar da China, uns bagulho de cima. Caralho, eu adoro esses canais assim. É, então, eu também... Caralho, Caíca, essa porra. É, é muito Caíca. Então, só que aí o monarca falou, não, cara, maneiro esse bagulho aí, mas tu já pensou na gente fazer um podcast? Tu conhece... Aí ele, tu conhece o Joe Rogan? Conhece o seu agrote? Deixa eu falar no Senhor Jesus, Joe Rogan podcast? É, aí eu não conhecia. Eu fui ver e, caralho, maneiro esse bagulho aqui. E achei a ideia dele, cara, sua ideia é muito mais foda que... Que unboxing de China. Até porque é um bagulho que, porra, não tem. Gasta dinheiro, né? Não, gastamos um dinheiro. Mas a gente tava numa fase que a gente tinha uma graninha pra queimar. Graças a Deus. É, porque o Flo também gastou uma grana pra fazer. É, pra fazer o... Cada microfone daquele lá custa 4 mil reais, né? É o sonho do Lucão, né? Eu já falei pra vocês naquele dia, né? Que vocês me encheram o saco porque o Lucão ficava falando de você. Falei, ah, mas os caras tem lá o podcast, lá. Tem o microfone. Mas então, peraí, então antes de a gente continuar a história aqui do Flo pra frente, aí conta a sua monarca, até a gente juntar na história do Igor. Quando começou essa onda do YouTube, quando o YouTube lançou, eu tava acompanhando, porque eu só ficava jogando e vendo vídeo na internet, né? E aí eu vi o YouTube nascendo lá nos Estados Unidos e eu acompanhei os primeiros gamers lá, né? Que... E aí, porra, como eu tava vendo, eu falei, pô, eu preciso... Eu posso fazer isso. E aí quando o boom do Minecraft veio, eu comecei o meu canal também. E isso foi lá em 2010. Como que você aguenta jogar tanto tempo mesmo o jogo assim, cara? Cara, vai... Chegou uma hora que você, tipo, não aguentava mais? Exatamente. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu falei, puta, não quero mais fazer isso. Aí eu pirei e falei, ah, vou fazer política. Falar que sou política. Nossa. Boa ideia. Ótimo. Bele ideia de como se queimar em uma semana. Exato. Exatamente. Aí, uma semana, meu canal morreu, tá ligado? Aí a gente entra na história que o Igor contou. Eu tava lá meio desiludido com a vida. No final da depressão. Chorando no banho. Chorando no banho. E aí a gente se encontrou e falou, mano, vamos parar de ser patético. E aí a gente parou. E parou. E hoje a galera respeita. Ah.